E a gente sabe que o balanço, ele tem as suas especificidades em cada região, mas ele é um programa essencialmente falando de polícia, ou foi sempre por muito tempo falando de polícia. Na sua gestão, ele tem agora esse espaço muito grande, você acabou de citar aí, do entretenimento também, ou seja, de tirar um pouco o peso, né? Tirar um pouco o peso, isso é seu, eu queria saber se foi você que pensou e que viu que era importante também esse espaço, assim. Olha, eu tenho um discurso que é um pouco diferente de muitos apresentadores, eu não acho que a gente tem que pagar o mal com o mal, eu acho que a gente não tem que fazer justiça com as próprias mãos, e mesmo apresentando um programa que tem um conteúdo policial bem elevado, eu tento suavizar nos comentários, eu acho que as pessoas já estão carregadas de ódio, de violência, tem um cara que ele saiu de casa, ele acabou de dar um beijo na esposa e nos filhos, ele saiu porque o cara deu uma fechada no carro dele, ele sai socando o cara e a vida dele se transforma naquele dia. As pessoas estão assim, e se eu levar isso na televisão, eu vou piorar ainda mais essa situação, e eu estou na hora do almoço, a pessoa está em casa, então eu tento suavizar um pouco o comentário, mesmo com assuntos pesados que fazem parte do dia a dia de uma programação jornalística. A Jovem Pan tem várias editorias, vários assuntos, mas o assunto policial, infelizmente, ele tem uma repercussão grande, porque a gente vive numa cidade violenta. Então eu tento suavizar os comentários, eu tento falar, gente, não é assim, a gente não tem que pagar o mal com o mal, fazer justiça com as próprias mãos, a gente não tem que sujar as mãos de sangue para falar, tem que se fazer justiça. Deve ter uma cobrança, porque a gente sabe que nessa linha de programa, o que pega, o que cola, é o cara que diz, bandido bom é bandido morto. Eu não suporto isso, bandido bom é bandido morto. Como é que é para você, não tem uma cobrança nesse sentido, ou do público, ou da própria gestão? Eu acho que o legal é que está mostrando que está dando certo com um discurso que eu sou a favor da vida, eu não tenho que incentivar violência, muito pelo contrário, muito pelo contrário. E eu acho que o legal é isso, está dando certo, muitas pessoas me escrevem, ah, gostou, leva para casa, tem que matar, não, não tem que matar, eu não posso me tornar um criminoso para fazer justiça. Por exemplo, um cara reagiu a um assalto, pegou o bandido ali, não, pegou o bandido, reagiu, pegou o bandido, espera chegar a polícia, não precisa linchar a pessoa, matar a pessoa e falar, fizemos justiça, você não está fazendo justiça, você está se tornando um criminoso como ele. Eu sei que é difícil, eu sei que as pessoas querem isso hoje, porque a gente está cansado de tanta impunidade, de tanta coisa errada, mas eu acredito que a gente tem que ir para o outro lado, o lado do bem, o lado da educação. A gente só vai resolver o problema desse país com uma coisa, educação.